Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. O tema que nós vamos abordar, que é o complexo de culpa, é para que nós possamos fazer algumas reflexões, porque muitas vezes nós carregamos isso conosco durante muito tempo, às vezes pela vida inteira, e a gente precisa saber como cuidar desse sentimento. As fontes de consultas estão aí com Joana de Anjos começando, alguns psicólogos, quem quiser mais detalhes depois pode buscar. E nós começamos perguntando por que sentimos culpa. A grande maioria de nós, em algum momento da vida, já foi condicionado para sentir culpa. Este sentimento provém da família, dos amigos, da sociedade, ou mesmo da religião, que, consciente ou inconscientemente, ensina a nos sentirmos culpados por pensar e atuar de uma certa maneira. Desde criança, nos lembram constantemente nosso mau comportamento. E quando fazemos algo mau, nossos pais, professores, se apressam a lembrar-nos o quanto estão decepcionados conosco. Isto começa, portanto, na infância, quando a gente está acostumado a ver isso. E a gente pensa que a coisa era passada, já estava superado. Na verdade, não. Ainda continuamos colocando esse sentimento nas nossas crianças. E a gente costuma ouvir sempre que a criança está fazendo algo mal e que o Papai do Céu vai castigar. Começamos logo dando esse conceito de que Deus vai castigar aquela criança. Dessa maneira, reprimindo uma infância que poderia ser feliz. Por isso, nossa vida se torna repleta de medos. Nós temos medo de tudo. Temos medo de viver. Temos medo de morrer. De não ser feliz. E se somos felizes, de deixarmos de ser felizes. Temos medo de errar. De não dar conta das nossas obrigações. Do que virá depois da morte, felizmente, para nós, da doutrina espírita. A gente sabe já um pouco sobre isso. E, além disso, dos castigos da lei de Deus. Que muitos de nós fomos condicionados a isso. A maioria de nós, que hoje estamos no espiritismo, mas nós viemos de um catolicismo muito repressivo. Que incutia o medo nas pessoas, fazendo com que todo mundo saísse da pregação do domingo, apavorado, com medo do inferno. Ou, quando era mais ou menos, no purgatório. Não tinha escapatório. E por aí vai. Por que nós já nascíamos culpados? Afinal, somos descendentes de um erro imperdoável. Nossos ancestrais, Adão e Eva, que num ato de muita insensatez, pela visão religiosa tradicional, abdicaram do maior presente de Deus, o paraíso da terra, trocando pelo fruto da árvore da sabedoria. Por isso, somos culpados por desejarmos algo saber. A ignorância seria o melhor remédio, aceitando dogmas irrevogáveis e, lógico, inquestionáveis. Então, nós fomos criados ouvindo certos dogmas, que hoje, com a evolução do nosso estudo dentro da doutrina, a gente vai vendo que não tinha razão de ser. Mas ainda é muito arraigado nas pessoas, porque esses dogmas continuam sendo seguidos à risca por determinadas religiões. E nós não poderíamos questionar isso. Estava resolvido, era dogma e acabou-se. Porque talvez aí pudéssemos fazer as pazes com Deus por determinado tempo. Desde que ainda contribuíssemos com algo de preferência material pela causa de Deus na terra. Então, isso era uma constante. Mas nossa história com a culpa não para por aí. Vejamos o contexto atual, o que nos fala sobre a culpa. Existe um livro de um padre francês chamado Jean-Yves Leloup, que se chama Normose, a patologia da normalidade. Ele criou um conceito bastante interessante para definir esse contexto. Porque hoje nós estamos vivenciando um bombardeio de mudanças, de informações, e muitas das coisas já não chocam mais. Antigamente, nós vimos uma notícia ou alguma coisa, ficávamos preocupados e não dá nem tempo mais de a gente absorver aquela que nós já assistimos ou ouvimos. Logo, a coisa muda. E nós vamos entrando num processo de achar que tudo é normal. E, na verdade, não é. Ele chamou isso de normose. Tudo que é aceito socialmente como sendo algo normal. Interessante ele mostrar que essa normose, ela causa sofrimento, patologias e até a morte. e cita alguns fatos dentro dessa normose que vai se tornando normal. As relações fluídicas. Hoje nós conhecemos uma pessoa, amanhã já descartamos. A gente já assistiu recente, um casal de atores. Eles casaram, não demorou nem 24 horas, eles já estavam se separando. Então, essa relação fluídica está se tornando algo que já não impacta mais ninguém. Está normal. Ou seja, é uma normose. O consumo exacerbado. Nós estamos acostumados a isso. Nós vamos fazer uma compra, a gente vai diretamente em algo que a gente quer comprar, mas a gente passa, olha, compre um e leve o outro. Mesmo que você não goste do produto, você acaba comprando. porque está na promoção. E você vai. Quando você vê, o seu carrinho está cheio de algo que você não precisava. E muitas vezes que você não gosta daquilo. A gente está acostumado a ver, a gente tem certos costumes de comprar determinados produtos, mas tem alguém que vai lá e compra e leva. E acaba estragando. Por quê? Porque você não está acostumado com aquele tipo de produto. Mas faz parte desse consumo exagerado. Não é? A gente já tem 30 pares de sapato, aí passa lá na Macy's, está na promoção. Ah, mas eu vou perder? Não. Não vou perder esse tênis. Aí é mais um tênis. Não é? É mais uma sandália. E assim as coisas vão acontecendo. E a gente vai acumulando, acumulando, sem nos dar conta que nós estamos exagerando demais. A busca pelo padrão de beleza ideal. Aqui até é bom quando a gente procura uma melhora, né? Mas às vezes as pessoas se enchem tanto de botox que começam a ficar transformadas. A gente já nem conhece mais, né? Já não há expressão de... porque é um vício. A pessoa faz hoje, amanhã já quer mais, e aí ela vai perdendo a mobilidade dos músculos da face. Então ela já não consegue mais nem se expressar. Então quando você faz algo para melhoria, tudo bem. É lógico, é certo. Né? Outra normose é que nós buscamos constantemente o sucesso de qualquer maneira. A gente não se sente feliz sem isso. buscamos o poder e faz com que boa parcela da população sofra gerando sintomas de difícil solução. Por isso somos culpados por não conseguirmos atingir a meta proposta dentro deste padrão de normose atual. Nós somos cobrados por isso. Eu não atingi a meta, então eu sou o culpado. e com isso há pessoas sofrendo por estresse. Isso a gente vê muito com aquelas pessoas que trabalham nos bancos. Eles são obrigados a cumprir metas. E se eles não cumprem, há uma pressão exagerada em cima deles, fazendo com que eles se estressem e adoeçam. Buscando, portanto, encobrir essa culpa, nós usamos máscaras sociais que nos fazem parecer. Parecemos não errar. Parecemos ter. Parecemos ser. Mas só parecemos. Pois nada possuímos, uma vez que tudo pertence a Deus e pode nos ser retirado a qualquer momento. Isso é uma lógica. Nós não temos nada. Nós precisamos ter o suficiente para nós vivermos bem e saudáveis. Porque, de repente, as coisas mudam. De uma hora para a outra, você perde tudo. E, neste caminho, sequer temos conhecimento de quem somos realmente. Nós não sabemos o que nós somos. se, por um lado, temos a questão da culpa como produto social, não é menos verdadeiro que temos tido contato há mais de dois mil anos com outras formas de pensamento que nos trazem reflexões sobre a situação do apego à matéria. Isso que nós estávamos comentando. E o descaso com as questões do espírito, para que possamos analisar nosso modo de ser e nosso modo de agir no mundo e suas possíveis consequências. É muito importante que nós possamos fazer essa análise para nós vermos as consequências. Muitas vezes, nós não projetamos isso, o que pode acontecer. É claro que aqui, quando nós estamos falando, nesse contato, nós estamos falando de Jesus. Estamos falando do Evangelho que nos traz toda uma gama de conhecimento para que nós possamos viver melhores. Interessante que, na cultura judaico-cristã, que nós absorvemos isso, o medo dos fiéis alimentou por séculos o poder de alguns através do mecanismo da culpa. Então, você colocava medo nas pessoas e as pessoas ficavam submissas por causa do medo. As mulheres judias, elas nascem impuras, entre aspas, simplesmente porque menstruam e sequer podem orar com os homens nos tempos. Então, vejam conceitos absurdos que são adotados e que fazem com que consciente ou inconscientemente aquela mulher se sinta culpada simplesmente por ser mulher, ou seja, por menstruar. Depois do ano 234, quando criou-se a instituição católica, a culpa continuaria presente. homens deveriam lutar nas guerras santas. Nós que estudamos um pouco dessa história, sabemos dessas guerras da Idade Média. E tinham que trazer ouro para a igreja e diminuindo o número de infiéis pela espada. Então, quem não rezasse na cartilha do catolicismo era considerado um infiel. Então, quanto mais matassem, não tinha problema, não era considerado assassino. E aí vinha o que? a indulgência. Você trazia o ouro, você trazia um montão de bens para a igreja e você era perdoado. Você podia dormir com a consciência tranquila. Matei 100, 200, não tem problema. Eu não cometi nenhum ato grave porque ele me perdoou. E graças a isso, se difundiu esse mecanismo pelo mundo. Nós temos hoje uma relíquia no Brasil das igrejas e minas, na Bahia, na minha terra também. Por quê? Porque os senhores ricos, eles faziam mil e uma falcatruas, tinham duas, três mulheres, roubavam os outros, tomavam conta de terras, mas aí ele construiu uma igreja, o padre está perdoado, meu filho, acabou o teu problema. E aí você ia aumentando, basta você contribuir e construir a igreja, e nós ficamos com esse patrimônio graças a esse sistema de perdão, da culpa, trocando por algo material. Pois bem, se assim fizessem, como eu disse, poderiam dormir com a consciência tranquila, pois estariam quites com Deus. Hoje a questão da culpa tornou-se ainda mais abrangente de acordo com a ideologia vigente. No capitalismo, nós somos culpados se não juntamos capital. O fracasso consiste em não ser sucesso, então se nós não fazemos sucesso, nós somos fracassados. O sentimento da culpa está lá dentro. Nos negócios, nos estudos, na empresa, no consumo, e por aí vai. Para as mulheres, mais que isso, fracassadas são as que não conseguem manter o padrão de beleza das modelos magérrimas das passarelas. Isso, felizmente, está mudando. Hoje as pessoas já começam a não se preocupar tanto, mas a prova é até que, fazendo um parêntese, ano passado não houve mais o desfile da Vitória Secret. Moças belíssimas, mas magérrimas, transparentes. Você enxergava, não precisava de raio-x, porque você enxergava tudo. Muitas vezes, sofrendo traumas, porque comiam, iam para o banheiro, metiam o dedo na garganta para vomitar, com medo de aumentar um pouquinho e não serem aceitas mais dentro daquele padrão exigido por uma indústria da moda. Quer dizer, normoses, são algo que a gente aceitava ou aceita ainda de uma maneira banal. pior que eu considero é como as famílias trabalharam a mente dessas pessoas, trabalharam a mente dessas moças para que elas se tornassem daquele jeito. Por trás o quê? O benefício financeiro. Isso, felizmente, começa a mudar. Mas existe um ditado que todos nós falamos, não é? Errar é humano. A culpa é o sentimento que nos faz reconhecer um erro e aprender com ele. Porém, nem sempre identificamos esse erro ou ponto divergente e nos perdemos em desequilíbrio. Esse sentimento se caracteriza por um ciclo vicioso mental que induz a uma estagnação. onde não conseguimos nos desvencilhar, conduzindo-nos a auto punição. Então, é um ciclo que não para. E aí, nós buscamos alguma maneira de nos livrar dessa culpa e vamos nos punir. E aí, eu coloquei entre parênteses, começa a origem de todos os problemas. vocês devem ter visto já essa imagem em filmes e etc., desse chicote aí com as pontas de couro, as pontas tinham um petalzinho, umas bolinhas de chumbo, que eram para as pessoas se autoflagelar. Como nós definimos aí o que é essa autopunição? é o ato de causar dor a si mesmo, de se castigar fisicamente por falta cometida. Como nós vamos ver nesse slide, aliás, é no outro, isso era muito comum na Idade Média. Mas ainda hoje, isso ainda existe. Os xiítas, por exemplo, eles obrigam meninos de 10, 12 anos a se mutilarem dessa maneira. O chicote é igualzinho este que vocês estão vendo. E eles ainda obrigam essas crianças a se maltratarem porque fizeram alguma coisa dentro do conceito xiita. Joana de Ângela diz o seguinte, que as marcas das encarnações anteriores, fortemente gravadas em nosso subconsciente, submetendo nos aos estados de depressão, angústia, enfermidade, penitência e toda uma gama de sofrimento. Então, nós já tratamos disso aqui, outros palestrantes já falaram sobre o que nós trazemos, o que está gravado no nosso subconsciente. E que nós estamos aqui exatamente para trabalhar isso, para mudar isso que nós trazemos dentro de nós. o que acontece hoje em dia é que muitos adolescentes e jovens estão praticando isto. Esse pedaço aqui diz o seguinte, são jovens que se flagelam com cacos de vidro ou lâminas em função da depressão ou da vontade de sentir dor física. e esse pedaço para atenuar a dor mental. Então, quando nós temos adolescente em casa, é muito importante que a gente fique atento para estes sinais. Muitas vezes, eles começam a só vestir manga comprida, não deixam que ninguém olhe o seu abdômen, porque estão sofrendo terrivelmente de uma depressão, que muitas vezes leva até ao suicídio. E o que acontece? Eles buscam através da dor física tentar um alívio para a sua depressão. E com isso, eles cortam o pulso, os braços, principalmente o abdômen. É mais o abdômen. Eles usam pequenas arestas de vidro e vão cortando o seu abdômen todinho para que essa dor alivie. E muitas vezes passa tão despercebido, os pais não percebem ou quando vão perceber já é bastante tarde. Por isso é importante que a gente fique atento. Entre os religiosos era considerado um ato de purificação, após ter cometido um ou vários pecados, principalmente durante a Idade Média, como nós comentamos. O Vaticano felizmente já proíbe isso. Mas nós vemos ainda pela televisão, principalmente na época da Semana Santa, em alguns países como nas Filipinas, ainda as pessoas acham que estão praticando algo para agradar Deus. e eles se flagelam dessa maneira. Se vocês olharem, procurarem pesquisar, vão ver cenas terríveis que não dá para entender como aquelas pessoas conseguem. Inclusive alguns pedem para ser crucificados. Então algo que ainda persiste na humanidade, que ainda não evoluiu o suficiente. Joana de Ângeles diz que a autopunição é a causa das doenças autoimunes. E ela diz o seguinte, nesse estado de autopunição, desorientamos os sistemas de defesa de defesas imunológicas que passam a agir atacando e desorganizando tecidos, ossos, órgãos, sistemas saudáveis em estado de rejeição como se fossem inimigos. Então, sem que nós percebamos, nós estamos nos punindo e levando o nosso organismo a adoecer seriamente. tem um livro interessante que se chama Seis Crimes Imaginários. Os autores são Lewis Angel e Tom Ferguson. Ele trata das culpas ocultas que podem gerar algum processo de autopunição. Então, muitas vezes, nós trazemos culpas ocultas que estão lá no nosso interior e com isso nós nos punimos. Eu fiz um resumo desses seis crimes entre aspas. O primeiro deles é o crime de suplantar. O que vem ser o crime de suplantar? É quando alguém se sente culpado inconscientemente por ir além de sua família. Ou seja, é bem sucedido em alguma área que os pais ou irmãos não foram. Então, aquela pessoa se esforçou, concluiu uma universidade, fez um doutorado, etc., e está num topo de carreira, vamos dizer. Mas os pais permanecem do mesmo jeito. Os outros irmãos não tiveram a mesma garra ou por um motivo qualquer não conseguiram subir. E aí vem uma culpa inconsciente. Puxa, por que eu? Por que eu cheguei lá e os outros não chegaram? Então, é um crime de suplantar. Em seguida, eles falam do crime de sobrecarregar. É quando alguém carrega sentimentos que foram um peso para a família. Como, por exemplo, doença, deficiência ou até maneira de ser. Estas pessoas podem ter ouvido de maneira constante quando crianças que só davam trabalho e causavam transtornos. Muitas vezes, os pais ou parentes não falam só. Quando comentam com outra pessoa que falam sobre uma criança qualquer, na mesma hora a gente escuta o comentário. Não, mas isso só dá trabalho. Você não tem ideia como é. E aí vem só o lado negativo sendo colocado para fora. Você não tem ideia do mal que ele é. Ele faz isso, faz aquilo. Só dá trabalho. A gente ouve essa frase. Só dá trabalho. E isso precisa ser levado em consideração. Outro crime é o crime de roubar amor. Estas pessoas podem sentir que receberam mais atenção e cuidados por um dos pais por qualquer razão. E com isso, os outros tiveram menos afeto. A mãe ou o pai tem três, quatro filhos, mas inconscientemente muitas vezes ela dá mais atenção para um determinado. Ou o primeiro, ou o caçula, ou do meio, etc. Ela diz, não, mas eu trato todo mundo igual. Todos são iguais. Mas aquele que está sendo tratado de maneira diferente, ele sabe que ele está sendo tratado diferente. Então, quando ele chega na fase adulta, ele vai raciocinar. Puxa, mas por quê eu fui tratado melhor e os meus irmãos não. E isso gera esse sentimento de culpa e nos outros vai gerar revolta, que é trabalho para uma outra palestra, que não cabe agora. Pois bem, tem o crime de sobrevivência. O crime de sobrevivência é se um pai ou irmão morre, podem sentir culpa por estarem vivos ou sentir que foram responsáveis pela sua morte. é interessante isso aqui porque muitas pessoas, quando perdem um pai, perdem um irmão, perdem alguém muito íntimo, vem aquela questão, por quê? Por que que não fui eu? Eu devia ter ido, aí se julga, começa a fazer um exame na sua consciência dizendo que ele não prestava, que ele tinha que morrer no lugar daquela pessoa que era tão boa. e não é, a coisa não funciona assim, nós não sabemos os desígnios de Deus, mas isso gera sim uma culpa e muitas vezes é carregada por muito tempo. Eu não devia ter morrido, quem devia ter morrido era eu, não meu pai, ou não meu irmão, etc, etc. O crime de abandono pode surgir quando saímos da casa dos pais ou mudamos de país para viver uma vida mais independente. Aqui somos nós, né? E quantas vezes nós sentimos isso e temos que trabalhar muito porque os pais muitas vezes ficaram distantes, ficaram tristes, infelizes e nós vamos nos sentir culpados inconscientemente. É um trabalho que não pode existir. Se nós estamos evoluindo, se nós temos consciência do que a doutrina está nos ensinando, a gente não pode sentir isso. Mas quantos e quantos sentem isso? Principalmente quando dá aquela chamada lá para distante, né? E vem aquela reclamação da saudade, etc. Aí o sentimento de culpa bate muito forte lá dentro. Se a gente não tem preparo, a gente acaba entrando em depressão. Eu quando vim para cá, a minha mãe velhinha, eu sabia que não ia ter mais oportunidade de vê-la viva. Mas eu estava consciente que eu precisava continuar. As minhas filhas precisavam estar em frente. E eu tinha duas opções. ou eu embarcava no futuro, para o futuro, ou eu ficava lá e ia perder de qualquer maneira a minha mãe. Eu sabia que o meu processo ia demorar mais ou menos uns cinco anos, como demora. E exatamente nesse ínterim, minha mãe falece. Se eu não tenho um certo preparo, uma ajuda da doutrina, eu iria até hoje estar me sentindo culpado, porque deixei ela doente na mão dos meus irmãos, etc, 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 e vem uma série de coisas. Então, se a gente não está preparado para isso, a gente vai sofrer muito com esse sentimento. O crime de abandono, de respeito a inúmeras mensagens negativas vivenciadas na infância, que futuramente faz o adulto acreditar que é mal apenas por existir. E a gente escuta muito as pessoas reclamando. Eu não tive infância, eu apanhava muito, etc, etc, e aí vem todo um sentimento brotando dentro da gente e essa frase, eu não tive infância. Outra sensação que existe é que está faltando algo. outra, não sabe administrar seus sentimentos de forma saudável uma vez que só aprendeu a reprimi-los. O crime de deslealdade, cometido quando criticamos duramente os pais, desrespeitamos regras familiares ou rejeitamos algo importante para a família como religião, profissão ou estilo de vida. Isso acontece muito. A família muitas vezes é evangélica e eu hoje sou espírita. Ah, mas por que que eu sou? Por que que eu não continuei lá? E a gente se questionando, lá vem aquele sentimento de culpa que eu deveria ter continuado dentro das regras impostas pela minha família. Mas a coisa não funciona dessa maneira. A culpa, portanto, a culpa oculta é gerada por cada um destes crimes. e pode nos prejudicar em diversas áreas da vida, atrapalhando nosso sucesso, nossa intimidade, nosso prazer, a nossa espiritualidade e a vida social. Vamos analisar rapidamente as situações comuns que nos fazem sentir culpa. A autoestima. muitas vezes nós participamos de uma fantasia ou fumamos ou até mesmo comemos algo e de repente bate aquela culpa. Mas eu não devia ter comido. O alimento vai até fazer mal. Você pega aquele... É diário. É, não é? É quase que diário. É. Eu pego aquele churrasco bonito, né? Com aquele feijão, etc. Aí depois, puxa, mas eu não devia porque o meu colesterol está alto, o meu triglicerídeo. E a gente começa sem perceber administrando algo que não deveria. Se eu assumir que eu quero aquilo, eu não devo deixar que a culpa mata. Se nós cometemos uma traição, uma trapaça ou mentimos, bate a culpa. Muitas vezes nós nos sentimos inúteis. Existem pessoas que só estão bem quando estão extremamente estressados. Correndo o tempo todo. Eu não tenho tempo para nada. Chega, come em pé, pega o sanduíche na porta do McDonald's e vai comendo dentro do carro. E tem o telefone de um lado, o sanduíche do outro e o guidom quase para ser comandado com os pés. Felizmente já vem carro que não vai precisar mais, né? Aí que a coisa vai andar mesmo. Não é? Então, as pessoas não conseguem. Isso é patológico. Elas só estão bem quando estão nessa agitação constante, mostrando, sabe, que está naquele estresse terrível. Outro sentimento que nos faz sentir culpados é quando nós ficamos com raiva e gritamos com alguém. Isso é muito comum, principalmente na família, na nossa casa. Veja, nós estamos com algum problema e vem o filho, vem a esposa e fala alguma coisa e a gente dá aquele epa que não deveria. Naquele instante aconteceu, mas lá dentro mais tarde você cai em si. Puxa, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu gritei? Eu não devia gritar. dizer não se nossa personalidade é sempre de agradar. É muito difícil, nós muitas vezes gostamos sempre de dizer sim. E quando dizemos não, aquilo machuca profundamente a pessoa que o leva a se sentir culpado. Entretanto, quando nós sentimos isso, nós vamos buscar uma maneira de compensar e nós chamamos fuga para aliviar a culpa. Algumas dessas, tem outras, eu reduzi porque a palestra é um pouco longa e eu não tenho muito tempo. Muitas vezes nós devoramos toda a comida que vemos pela frente. O cara está tão malvado hoje. Pegamos aquele potão de sorvete lá no Publix e levamos e nos sentamos em frente à televisão e a culpa batendo aqui e a gente vai... A culpa da TPM, não é? Não, ela está em TPM então perdoa, então não tem problema. E aí nós ou então nós perdemos o apetite. Muitas vezes o contrário acontece. se você está com um sentimento muito profundo de culpa, a fome desaparece, você não tem vontade de se alimentar. Muitas vezes o sujeito bebe todas as que ele pode até sair carregado, não é? Porque ele levou um fora da namorada e tal e ele vai, aí ele quer o consolo dos amigos, aí enche a cara e tal e sai no braço dos outros reclamando e tal e chora mingando. Tem também o choro, tem a tristeza, tudo isso são meios que nós utilizamos para fugir desse sentimento que está arraigado dentro de nós. Diz, não aqui, a culpa é um delírio de grandeza, faz com que a pessoa acredite que pode controlar a vida, que tudo depende e é controlado por ela. Quando algo sai de uma forma inesperada, este indivíduo busca resposta para aquela situação e então acredita que algo que fez causou o acontecimento ruim. Eu conheci uma pessoa assim no Brasil. É impressionante esse sentimento. A pessoa acha que porque caiu um temporal lá em Minas e alagou tudo, a culpa foi dela porque ela fez alguma coisa errada. Ou então se houve um acidente ou alguma coisa que aconteceu, muitas vezes não tem nada a ver com a vida dela, mas ela se culpa, ela carrega um sentimento de culpa por tudo que possa acontecer. este caso é um dos mais graves que existe porque é difícil de tratar, é difícil de curar. Precisa muito tratamento porque a pessoa acha que ela pode controlar tudo. É esse sentimento que nós falamos aí, o delírio de grandeza. A pessoa se sente com esse delírio e acha que pode controlar as tempestades, os ventos, etc, etc, etc. Pois bem, outra coisa que nos leva a sentir-nos culpado é o anseio à perfeição. Quanto melhor uma pessoa quer ser, menos admitirá erros. E aí vem a culpa. Nós, quando temos esse sentimento de perfeição, de sermos perfeccionistas, nós sofremos terrivelmente por isso. Tem pessoas que têm certas manias em casa, tem que arrumar a cama daquele jeito, a cama tem que ficar lisinha, ninguém pode deitar durante o dia porque vai incomodar ela ou a arrumação de algo que ficou no lugar, ela vem e mexe. Ela passa ali, ela arruma. Ela dá uma volta na casa, ela olha e volta de novo. Aquilo não estava na posição. Você deixou no lugar, ela vem e ajeita de novo. Isso ela vai sofrendo, vai sobrecarregando aquele sentimento dentro dela. E é algo que precisa também ser considerado. Porque, na verdade, o ser humano é imperfeito. Se nós fôssemos perfeitos, a gente estava aqui ainda, estudando, tentando mudar. Não estávamos, não tínhamos nem encarnado, né? Então, nós temos que admitir que somos, sim, imperfeitos. e erra. Nós vamos errar sempre e não nos deveríamos nos culpar. Pois bem, muitas vezes, essa culpa vem porque nós revivemos fatos que aconteceram há 10, há 20, há 30, 50 anos atrás. E nós temos isso conosco, nós gostamos de buscar. Quando nós nos encontramos sozinhos, às vezes, na hora de dormir, etc., vamos buscar imagens lá quando eu tinha 8 anos, 10, etc., etc. E aí, eu fiz alguma coisa e que ficou gravado. E eu trago isso para mim. Com isso, eu sofro. Porque eu trago por atualidade algo que já passou, que não tinha porquê. Nós temos que trabalhar isso. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho uma técnica, entre aspas, que eu falo comigo mesmo. Eu digo, não, isso já passou. Às vezes, quando eu vou deitar, lá vem algo que aconteceu. Eu digo, não, isso é história, isso já faz parte da minha história. Já passou. E aí, com isso, eu consigo mudar o pensamento. Porque senão, nós vamos estar vivendo no passado. Portanto, eu digo aqui que nossa mente, ela se torna nossa inimiga na medida em que continuamos reforçando esses sentimentos de culpa sobre coisas que fizemos no passado. Surgindo, então, o remorso. Vejamos o que é esse remorso. É a sensação do que não era para ser dito. do que não era para ser feito. E aí, começam a aumentar a dose. Aí, o sofrimento é maior. É um sentimento doloroso, angustiante, do qual sentimos vergonha por termos agido mal. Pode se tornar uma doença, um grande desgaste. Muitas vezes, nós temos dores de cabeça que não sabemos a razão. uma das causas dessa dor de cabeça. Muitas vezes, a nossa vesícula está funcionando mal e nós passamos a ter uma terrível indigestão e não sabemos por que a vesícula está fazendo aquele trabalho errado. E a palpitação? O coração bate, acelerado, chamando a atenção. Olha, para com isso. Eu estou aqui, estou sofrendo porque você está me maltratando com esse sentimento que você está carregando dentro de você. Portanto, o remorso que fica massacrando o corpo sem que percebamos. Portanto, está nas mãos de cada um curar o mal ou a dor que sentimos. Mas como nos livrarmos desse sentimento? Afinal de contas, por que queremos viver com culpa? A culpa não serve a nenhum propósito, exceto para nos fazer infeliz. Importante, o passado não define o presente, é apenas memória. O que somos agora não é o que éramos no passado. Na realidade, somos uma pessoa diferente todos os dias, a cada momento. Isso é o que está acontecendo conosco. Nós somos diferentes a cada dia. E a gente está buscando cada vez mais essa melhora através do estudo da doutrina, onde nós vamos reflexionando todos esses conceitos errados sentimentos ou sentimentos errados que trazemos dentro de nós. Diz Joana de Ângeles que a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos, cujas raízes podem estar no passado. E ela lembra, águas passadas não movem moinho. A gente deve lembrar disso. Passou. Claro que a catarse é importante, porque nós vamos tratar daquele sentimento e jogar ele para fora da nossa mente. Ela diz ainda que as lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. E ela recomenda sai da forma do arrependimento e age de maneira correta edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. Disse Jesus quando estava sendo crucificado, perdoa-vos pai, porque não sabe o que fazem. Então, esse exemplo também nós devemos utilizar para nós mesmos, nos perdoarmos, porque muitas vezes nós agimos, como eu coloquei entre aspas, inconscientemente e acabamos errando. Podemos aprender sem nos sentir culpados. Se fizemos algo errado, nós perguntamos, será que serve algum propósito para nos punir continuamente por isso? por que não usar a experiência para nos tornar mais maduro? Tudo na vida é uma abertura para o crescimento. Ou seja, é isso que nós estamos buscando, esse crescimento interior, a nossa evolução espiritual. Portanto, abracemos a mensagem que nossa culpa nos traz, mas não a associemos com o sentimento. Nosso coração está sempre disposto a perdoar. é a mente que sempre joga o jogo da culpa. Joana de Ângeles conclui dizendo, a culpa deve ser superada mediante ações positivas reabilitadoras que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. E ela continua, a soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. O importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Portanto, busquemos ajuda ao constatarmos a ocorrência do sentimento de culpa, seja a ajuda da espiritualidade, seja dos amigos, dos recursos da assistência da doutrina espírita, enfim, vamos fazer terapia, mas temos que buscar ajuda quando isso se torna patológico para o nosso sofrimento interior. Portanto, para lembrar que nós nascemos para ser felizes e iluminar o mundo, precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende na escuridão. o bem que faço modifica o nosso karma. Sempre nós trabalhamos isto nas palestras. E para lembrar, Pedro, Paulo, melhor dizendo, ele dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. O bem que fazemos é nosso advogado em qualquer parte. E não podemos esquecer que o importante é dar o melhor de si e tentar ser melhor a cada dia. Muito obrigado. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Obrigado.